Fala filha nada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Alguns dias atrás eu trouxe pra vocês um mod que destruiu a infância da maioria da galera que assistiu. Se trata dos mods relacionados a uma animação feita pelo canal Adult Swim, chamada Learning with Phoebe. Uma personagem que começa toda fofinha, e aí ela descobre que tem um negócio corrompendo tudo e todos, principalmente o universo do Cartoon Network. Pois é, aquele canal de desenho, e junto com ele, vários personagens que fizeram parte, pelo menos, da infância de muita gente aí. Bom, sejam bem-vindos a parte 2, com mods que ficaram faltando. Eu li todos os comentários e selecionei aqui pra vocês outros dois mods incríveis pra gente jogar e até se assustar junto aqui, que o negócio é meio... Então vem com nós, faz aquele acordo maroto de sempre. Se curte o conteúdo, deixa o like no começo do vídeo, e principalmente se inscreve neste canal aqui, se ainda não for inscrito, dá aquela ativada no sino, aquele badalo nas notificações, bling-blong. E vem com nós, são dois vídeos diários com muito conteúdo legal. Lembrando também que eu estou ao vivo todos os dias lá na Buia. Se você sente falta das lives aqui no YouTube, você tá vacilando, porque eu tô sempre ao vivo por lá. E olha, além de trocar uma ideia comigo ao vivo ali, você assiste a live de graça, obviamente, e junta pontos pra trocar por prêmios. Sim, eu tenho uma loja muito legal por lá. Então se você não tá assistindo ainda, você tá vacilando, os links estão todos aqui embaixo na descrição, combinado? Enfim, faz o mochão reforçado se a gente é na cadeirola, e bora conhecer mais personagens corrompidos e todos estranhos. Mas vamos nessa, parte 1. Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a Friday Night Funk em P.B. Corrupted. Na verdade, eu tô jogando esse mod aqui pela primeira vez. Depois que eu fiz a parte 1, vocês me encheram os piquá, que tava faltando esse aqui. Esse que nós estamos jogando aqui é o mod do Jake e do Finn, tá? Do Hora da Aventura. E mano, é bizarro como já tá tudo tocando meio que ao reverso, velho. Eu tô com medo. Você é louco, meu irmão. A imagem que tá no fundo, a gente consegue entender o que tá escrito. A diversão nunca vai acabar com o Finn e Jake. Nós temos aqui Corrupted Hero, Brother Rebound e No Hero. Até onde eu sei, a gente tinha só a primeira música. E esse mod coloca essas duas outras músicas pra gente. Vamos lá? Bora jogar no hard. Iai, iai, iai. Eu acho que eu não vou dar conta. Já tomei spoiler que o negócio é bem difícil. Mas vamos lá. Caramba, é uma sala de aula isso aqui, mano? Eu tenho que apertar a espada pra não morrer, né? Basicamente, pelo que eu entendi. Oxê, eu comecei a jogar o negócio, velho. Eu tava... Tum, 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 uma espada, velho. Entendi foi nada, mas tudo bem. Vamos lá de novo. Tá sobreviver agora. Meu Deus, tem muita nota, velho. Tá no meio, mano. Let's go. Ai, eu perdi a nota, eu não sou aada, velho. Ai, eu perdi a nota, velho. Tá, não é possível que essa era a primeira música, não, do rolê, viu? Esse aqui é o modo certo. É o High Fort Hero, se eu não me engano. Bom, beleza. Temos agora o Jake aí junto com a gente. E vamos lá. Se não foi esse mod aqui que vocês querem ver, comenta aqui embaixo nos comentários, que tá meio difícil de achar aqui. Tá tudo muito parecido os mods. Mas não deixa de ser muito bom, não. Let's go. Que isso? Tudo bem. Pode jogar sozinho, não tem problema. E aí, eu perdi a nota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saiu da semana, bicho. Eu apertei o Enter. A merda do Enter saiu na minha mão e saiu da semana, velho. Saiu da semana apertando o Enter, velho. Bom, estamos de volta. Joguei um pouco no Bot Play pra voltar aqui onde eu tava, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, isso, faltava até um pouquinho. Tá lá, meus amigos. Conseguimos passar da segunda música. A gente fez um score meio baixo porque eu cheguei até onde eu tava com o Bot Play, né? A primeira música também. Vamos agora pra última música, hein? Se eu não me engano é a No Hero. Eu vou me ferrar, né? É isso. Já tá escrito nas estrelas, mano. Se eu não me engano é a No Hero. Olha isso. Se eu não me engano é a No Hero. Se eu não me engano é a No Hero. Se eu não me engano é a No Hero. Se eu não me engano é o Bot Play. Se eu não me engano é o Bot Play. Essa tecla nada mais é do que escapada, é uma espadada dele né, olha o efeito que faz ali ó Errei mano, tomei espadada Let's go Oi Oi Ah, tomei Tá lá garotinho, conseguimos meu amigo Charlie Bronson velho, achei que eu não ia dar conta não Vamos fazer o seguinte, nós temos três músicas aqui, vamos dar um bisu aqui no Freeplay pra ver o que a gente tem De fato, Corrupted Hero, Brother Bond e No Hero, são as três músicas que nós temos, as três passadas no hard E é isso, esse é o modo do Jake do fim aqui, o primeiro que a gente vai jogar Mais uma vez, todos eles corrompidos, baseados na animação que saiu no canal do Adult Swim, as aventuras de Peeb lá, aprendendo com Peeb, enfim Bom, estamos em mais um mod, todo estranho e corrompido de Friday Night, parece muito familiar né, é a mesma engine inclusive Mas agora nós temos aqui o mod da semana do Steven Universe Na parte 1 aqui desse vídeo eu trouxe pra vocês o Steven, só que era uma música só, numa engine toda meio estranha, meio cagada Dessa vez a engine correta aqui de Friday Night, e temos essas músicas aqui ó, você terá a chance de salvar o dia, é isso? Eu acho que é o nome da semana da música ali, tá todo estranho, parece um Missigno Mas é isso, eu sei que tem o Steven Universe, o spoiler que eu tomei aqui antes da gente começar a jogar, demorou? Vamos lá, ah lá, ele mesmo, e nós temos agora o namorado e a Peeb Nossa, nem se compara com o outro véi, isso tá louco, muito melhor Eu não lembro se a música é a mesma, mas enfim Massa demais né, esse Steven todo Eu vou matar essa família Tentei imitar o boneco de Jesus, falei miseravelmente Enfim, vambora, boquinha de Siri pessoal, vocês querem curtir a música, eu tô ligado Esse cenário é o mesmo do bone da Spinal Desculpa, eu falei que eu não ia falar, mas é isso, tá bom? Eita, entrou numa bolha mano, dasquelas bolhas da galera que gosta de andar em cima d'água, tá ligado? Eu vi no vlog do Balean hein galera Eu não sei o porquê que ele é um poder que ele usa no desenho pessoal, eu sou poser, eu sou velho né, não é da minha época mais Olha ela aí a Spinal Caramba, mas eles não são inimigos no desenho? Então eu sei, enfim Olha que legal Na hora que ela canta, o Avatar troca pra ela E na hora que ele canta, o Avatar troca pra ele Vocês perceberam isso? Se não, volta um pouquinho no vídeo e assiste de novo Muito legal mano, muito bom Será que é só essa música que a gente tem? Vai ficar triste hein, tinha que ter mais uma pelo menos Tem mais uma meus amigos, vamos nessa Simbora Agora tendo um terremoto Nossa, olha como ele dropa a minha vida ali velho Não entendi, ele dropou agora não dropa mais É isso? É isso? É isso? Ficou maluco de novo. O mod é tão EXZ aqui, mano, que até a Soneca começa a ladir de medo. Tá lá, menininho. Será que tem mais uma, mano? Três músicas? Eu quero três, por favor. Acabou. Eram só essas duas mesmo. Vamos fazer o seguinte. Bora no Freeplay. Vê o que a gente tem. Se tem música a mais, né? Quem sabe. You make a chance, you always save the day, change your mind. Ih, rapaz, tem uma música a mais aqui. Bora, Jovem? Toquinho, parece a música de Despedido do Chaves. A música final de Acapulco, velho. Vamos lá. Parece ser mais de boa, né? Engraçado que ele todo corrompido assim, parece que ele tá com uma barba, não parece? Parece o Raul Seixas ali no Avatar, mano. E aí A música final de Acapulco, velho. É ela, é ela. A música final de Acapulco, velho. A CIDADE NO BRASIL É isso, suave e tranquilo pô, achei que ia ter um baita de um desafio aqui Tá suave mano, vamos só fazer o seguinte, vamos se morrer aqui pra gente ver o que acontece Num outro mod né, do Jake do Finn ali, eu já morri pra caramba, a gente sabe É agora hein Tá, é a mesma coisa Mas olha, eu acho que a gente teve progresso, esses dois modos que eu fiquei pra vocês eu achei muito mais legais que a parte 1 Mas e você, o que você achou? É meus amigos, que loucura hein Confesso pra vocês que assim como eu disse no final ali da nossa gameplay Eu achei muito mais interessante esses dois modos que eu trouxe hoje pra vocês do que a parte 1 E se vocês curtirem bastante e comentarem se ficou faltando alguma coisa, eu posso com certeza trazer uma parte 3 pra vocês, demorou? O comentário de vocês é sempre muito importante por aqui Bom, enquanto a tela está vindo e eu entiburrado, outros dois videozinhos pra vocês do lado aqui como sempre Fiquem aqui no canal, tem muito conteúdo legal, principalmente aqui ó, playlist completa de Ferdinand E o botão do vacilão, clica, se inscreve, manda pra 5, 10 amigos, bora arrumar 2 milhões, tamo junto Não esquece esse ataque é muito importante, nos vemos no próximo video, xalabaias É como se eu tivesse bugado, ficou uma bosta né